A J.K. Rowling, gente, ela tá exigindo em contrato que os novos atores da série do Harry Potter não possam expressar suas opiniões políticas públicas até o fim da série. Como a gente já disse aqui no... Ou seja, ela tá exigindo um contrato de censura com as crianças. Com as crianças, cara. Como a gente já falou aqui, né, a autora, detentora... Não dá. Como a gente já falou aqui no CG, a autora e detentora dos direitos do universo Harry Potter fechou parceria com uma série original da Max, que agora é HBO Max, né, mas agora virou Max já. O que não sabíamos é os detalhes dessa parceria. O portal The Wrap afirmou que a Rowling exigiu em contrato que as crianças protagonistas não poderiam se manifestar politicamente contra ela, até o fim de seu contrato, que pode durar aí 10 anos. Segundo o portal, o contrato prevê, em caso de quebra, uma multa milionária e uma ação judicial que pode afastá-los da série. Ela pode entrar, porque ela é uma das produtoras também, então ela poderia escolher, exigir um novo ator. Isso seria utilizado para que ela possa continuar seu ativismo contra a inclusão de transexuais dentro do feminismo, sem desgatar sua imagem com jovens LGBTs. Não é possível, mano. Não é possível isso, bicho, na boa, na moral. Eu não vou comentar, velho. Eu não vou comentar isso, velho, na moral. Vai lá, Matheus, vai lá. Não tem que comentar isso aí. Não, porra, isso, ela vai pra mim. Ela tá fazendo criança de 10 anos assinar isso, cara. É real isso. É, na verdade, os pais assinam, assinam o contrato. Eu não sei como assinar as crianças. Assina aqui, ó. Se tu for ativar a opinião política, tu paga a multa, moleque. O moleque tem 10 anos. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Eu não vou comentar isso, porque eu acho isso tão absurdo. Eu acho que essa mulher devia ser presa, cara. É isso. Olha o que ela tá fazendo. Ela pode ser transfóbica porque ela tem grana. É tudo isso que ela pode. Ah, é. Quando você tem grana, quando você tem um império gigantesco da literatura na sua mão, licença pra imprimir dinheiro, né? Porque o Harry Potter é isso, né? Licença pra imprimir dinheiro. A mulher pode ter a opinião que ela quiser. Não é bem assim, não, cara. Que isso? A vibe é meio que essa, cara. Se você é pobre ou você é classe média, se você até é rico, você é transfóbico. Se você for bilionário, você só tem uma opinião. É. Cara, eu acho mais bizarro nessa história é que, assim, ela tem consciência de que uma boa parte do público do Harry Potter, gente, é focado nesse público LGBT. E ela sabe disso. E mesmo assim, ela insiste nessa putaria, bicho. Isso pra mim é mais bizarro. Ela tá cagando em quem dá dinheiro pra ela. O que ela deveria ter consciência é que esse tipo de fala que ela inviabiliza aí, cara, mata pessoas, saca? Não é à toa aí que no Brasil, por exemplo, você tem a maior base de fãs de Harry Potter do mundo e, ao mesmo tempo, é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, porra, cara, esse tipo de comentário da J.K. Rowling mata pessoas. Pode ser o mais inocente possível aí, porque ela é rica, bilionária, e ela pode tudo. Mas, cara, alguma coisa tem que acontecer e não tá acontecendo ainda. Porque essa mulher continua falando essas bizarrices, cara. Isso não pode mais acontecer, bicho. Não pode. Porque, assim, você não precisa realmente amar os seus fãs, mas, cara, também não precisa bater neles, né? Porra, puta merda. Tem dois comentários aqui que eu peguei, que nem é de hoje, mas que o pessoal comentou lá no canal, gente. Eu até falei que ia ler, né? A Ruby Fatal aqui dizendo a questão é que não faz sentido ela ser transfóbica porque a própria saga fala o tempo todo sobre preconceitos, sangue ruim, etc. Ou seja, ela mesmo queimou tudo que escreveu à toa. E tem também a Nick dizendo ame a criação, mas não em Deus e seus criadores. Essa frase nunca fez tanto sentido na minha cabeça depois das falas da J.K. Cara, eu acho que é isso. Não tem nem muito o que dizer, tá ligado? É tão absurdo que a gente fica tipo porra, cara, como que você comenta um bagulho desse, né? Não tem como rebater além de falar que é absurdo. Chega a ser engraçado porque é tão absurdo que você fala, não, é real. Porque parece que ela parece um personagem do Hermes e Renato, G. É muito surreal, assim. Parece que ela é um personagem do choque de cultura, cara. É muito surreal, assim. É tão ridículo essa fala que dá vontade de ir, cara. E aí você cai na realidade que não. É uma das escrituras mais famosas de todos os tempos falando uma merda dessa, saca? É muito... Cara, é muito chocante, na real, né? Muito chocante.